Muita gente fala que peso, potência é tudo. Eu acho que não. No non-prep eu não acredito. O teu carro é leve? Leve demais. E aí, como é que você vai fazer? Cara, esse é o desenvolvimento que a gente vai ter que fazer, que a 55 vai fazer, que o Bruno vai fazer. É o desafio nosso andar com aquele carro no non-prep virando um tempo, o tempo que a gente fala, passada, de respeito. Porque se eu for andar... O próprio Rodrigo andou com aquele carro no non-prep em Curitiba, que aquele não andou, né? Aí fez a mesma coisa que os outros fizeram, quis melhorar e acabou... Avacalhou e o carro não andou. Não saía. Botou um pneu lá, sei lá. Mas lá em Curitiba, vocês viram, ele quase bateu uma vez. Ele saiu todas as puxadas, ele saía... Parecia um sabonete pra ele. Então, isso é um desafio agora. Muita cavalaria pra pouco peso. Então, aí que tá... Pô, então, peraí. Então, nós vamos ter que botar peso e baixar a cavalaria? Vai ter que fazer, não tem jeito. Eu acho que é um equilíbrio, né? É chão. Porque não adianta eu ter 2.000 CV e o troço sair patinando. Eu fiquei sabendo que tem Opalas com motor V8, que tem 780 kg e tem 3.000 cv. Mas bota isso no chão como? Não sei. Como eu fiquei sabendo, com o Fábio, de 1.300 kg, usou 800 kg. Ele falou no programa semana passada. Poxa, mas é a receita, cara. 800 kg e vocês viram lançando todas. Uma coisa que o Mário falou, quando ele foi campeão lá em Curitiba. Baixaram a pressão. Eu acho que é legal, como referência, um pra um. Um CV de roda pra cada quilo. Isso seria, digamos assim, o ideal. E o resto é trabalhar a suspensão. No prep, é 50% de suspensão. Não adianta tu ter um motor de 1.500 cv, 2.000 cv, se tu não vai colocar ele no chão. O legal de ter essa potência é que tu trabalha com sobra. Por exemplo, se tu precisar, tu tem um de 2.000, tu roda com 1.000, a quebra vai ser muito menor. O diferente do OKC, que trabalha no limite. É, o meu carro hoje trabalha já no limite. Trabalha no limite. Mas isso, todo carro... Eu acho que todos os carros que estão rodando... Todos os quatro cilindros trabalham no limite. Os quatro cilindros que estão rodando, está tudo rodando na tampa. Está tudo os quatro, por quatro, extração... Está tudo rodando na tampa. Principalmente quatro por quatro, né? O que tu acha que os quatro por quatro... O que tu me diz dos quatro por quatro? Como é que tu falou quando chegou aqui? Minha visão, minha visão. Para andar na trilha. Minha visão. Eu brinquei aqui que quatro por quatro, para mim, é para andar na trilha. Mas vamos falar a real. Se quatro por quatro fosse tão bom assim, lá fora estava tudo quatro por quatro, velho. Por que tu não vê quatro por quatro nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo que tem história com arrancada? Quatro por quatro arrebentando. Então, como é que a galera agora está achando... Até botei uma brincadeira lá no grupo nosso lá. Poxa, no Brasil está tudo mudando. A mulher mais bonita é a Pabllo Vittar. O homem mais bonito é a filha da Gretchen. E agora, não falta mais nada agora, gol com o Dana 44. Poxa! Falavam pra caramba do extração traseira, mas estão usando Dana 44 no gol? Pô, cara... Eu acredito muito na dianteira. E nós temos vários carros dianteira destruindo, cara. Tem mais... Sinto alguns nomes. Pá, daqui, aqui, o Ranieri, o Gol do Jean, só aqui na região. Tem mais pra desenvolver. Entendeu? Eu acho que... Não precisamos ir muito longe, né? Beleza, os quatro por quatro... Eu entendo por que os quatro por quatro tiveram esse boom e foi muito rápido. Começou lá... Se a gente for analisar, começou lá em Campo Grande, um menino chamado Rafael Peruca. Rafael Peruca. Ele está ao vivo. Top! Começou com ele. O pai dele. Eles desenvolveram a tomadinha lá no câmbio. Isso. E ele ganhou o primeiro Armagedon. Perfeito. Tinha ele, daí já tinha o Milton Júnior, também, já com quatro por quatro. Que era o do Guilherme Miliano, que andava na rua. Beleza. Eu andei com aquele carro, inclusive, em 2014, na rua. Por que os quatro por quatro ficaram... Por quê? Começou com o Peruca, ele ganhou. Surrou todo mundo. Depois veio o Chavinsky, ganhou. Bicho, se eu não me engano, no Armagedon seguinte, tinha 64, quatro por quatro. Mas por quê? Porque até então, ninguém tinha parado pra desenvolver realmente os carros. É isso aí. O traseira é um caminho natural. Arrancada brasileira, tu é das antigas, tu sabe disso. Sempre foi natural o no prep. Curitiba era no prep. E era natural esse caminho também. Quando começaram a achar o setup do chão de novo, começou a aparecer os tração traseira de novo. E começou a espancar todo mundo. E todo mundo tem essa conversa moda. Ah, o V8 é imbativo. Conversa. Não, não, não tem nada a ver. Tração traseira. Eu ainda aposto nos tração traseira. Por quê? Eu aprendi com um amigo meu, que Deus o tenha, que nessa vida nada se cria, tudo se copia. Concordo. É só tu olhar nas gringas. Quem é que anda na frente lá? Quem é que vira três segundos no prep lá nos gringos? No prep é mal dizer, porque eles também estão andando em pistas agora, né? Mas pistas sem tratamento, vamos dizer assim. Tem borracha. Tem borracha. Quem é que vira três segundos lá? Os traseiros. 4, 1, 4, 2. É lixo pra eles lá. É mato. Então assim, eu ainda vejo que os dianteiras vão desenvolver muito mais. A prova é o Março da 333, o pessoal do Rio Grande do Sul. Olha como é que eles andam. Olha o que o Menguinho virava lá em Tarumã. e o Março teoricamente anda muito na cola, mas é natural dos gaúchos também o no prep. As provas deles lá a vida inteira é no prep. Tarumã, Santa Cruz e Guaporã. É, acho que só o Veloparque, que basicamente eu acho que anda na cola, né? Com pista tratada. A única. O resto das outras três pistas é... Então tá na veia deles andar no prep. Eles sabem como é que funciona isso. Os nossos dianteiras ainda vão desenvolver mais. Por quê? Porque o dianteira tá muito liberado. Todo mundo chamou o Ranier de maluco quando ele botou aquele pneu gigante lá. Se calma. Deixa o Piazinho acertar o chão. E já acertou. Ele já acertou. Qual é o problema, talvez? Tanto 4x4 quanto dianteira. Durabilidade. As peças, talvez, não estão tão adiantadas como eles gostariam de ter. Que é o que o usuário falou. Que é o que os 4x4 estão acontecendo. Falta, tá faltando o quê agora pra eles? 5 cilindros sobra, o V8 sobra. Tá faltando potência. É isso aí. Tá faltando potência pra eles. E o tração traseira? Também tá em desenvolvimento pra no prep. Porque ele vem assim, ó. Essa escala que tu falou, eles pararam, foram pra cola, porque é mais fácil, né? Cola, tração traseira vai, né? Até o Franco do Eber aí falou agora que o KK da Wood usa um motor 4 cilindros. Lembrando que a tração traseira, o cobalt, né? E anda nos 3 segundos. Mas na cola. Sim, sim. Tem tratamento com borracha. Tem tratamento. Diferente. Mas você abotou 4 cilindros. É isso aí.